Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Na descrição você encontra um curso de grego e também um bacharel em teologia por R$ 200. Meu nome é Adolfo Clair e vamos ao vídeo. Bom, os crentes roubaram a Bíblia dos Católicos, parte 2. Eu decidi fazer uma segunda parte, que foi uma coisa que eu acho que eu preciso trabalhar aqui. Um rapaz comentou aqui que o Lutero roubou a Bíblia dos Católicos. E aí, olha que louco, por isso que a Bíblia Protestante é diferente da Igreja Católica. Aí, por que a Bíblia Católica é diferente dos protestantes? Primeiro ponto a ser observado. Primeiro a Cossita. Lutero, ele seguiu o cânon hebraico, ele traduziu a Bíblia dele do hebraico e o Novo Testamento do grego. Então, ele seguiu o cânon judaico, ele seguiu o cânon judaico, um cânon já estabelecido no Conselho de Jânia. Possivelmente, o cânon já tinha sido fechado muito antes do ano 90 d.C. pelos judeus, com Sagrada Escritura. Possivelmente. E ele pegou o cânon neotestamentário, em grego. Então, no Novo Testamento, não há diferença entre as Bíblias Católicas e Protestantes. No Antigo Testamento, Lutero, ele traduziu a Bíblia dele a partir do hebraico. Não foi do latim, foi do hebraico. Tá? Ok? Só que, qual que é a Bíblia oficial dos católicos? A Vulgata Latina. E a Vulgata Latina, ela tem alguns livros a mais que vêm da Septuaginta. Esses livros, eles advêm da Septuaginta. Alguns livros, eles advêm da Septuaginta. O que que acontece? Esses livros a mais, eles estavam em discussão na tradição católica, dentro da discussão de cânon bíblico, e aí você pode pegar a tradição católica, você pode pegar os protestantes que discutem isso. O cânon bíblico vinha sendo discutido. Esses livros a mais, eles vinham sendo discutidos há muito tempo. Você tem vários concílios dentro da própria Igreja Católica, da história da própria Igreja Católica, se devia aceitar ou não. E o último concílio que você tem, que definitivamente bate o martelo, aceitando os livros apócrifos, não os livros apócrifos, que são o livro de Judite, Macabeus, o livro de Tobias, esses livros, é no concílio de Trento. É no concílio de Trento, em 1570. É isso aí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Conílio de Trento. Só, deixa eu só dar uma olhada na data do concílio de Trento. Conílio de Trento. Quando é que... Eu me lembro que foi em 1570. Não, ó, 1550, ó. 1546 a 63, ó. O concílio durou o quê? 20 anos. Praticamente 20 anos, é 46, é 19 anos, 18 anos. O concílio de Trento foi feito em 1545. Ele iniciou em 1545 e terminou em 63. Ele terminou na década de 70, bicho. A tradução de Lutero, ela foi feita na década de 20. Em 1900 e... 1521. Lutero, ele faz a tradução dele em 1521. 1520, é, é, ele faz a bíblia dele. O concílio, aceitando os livros apócrifos, só vão surgir na igreja católica, no concílio católico, em 1563, cara. 40 anos depois. 40 anos depois. E sabe por quê? Porque Lutero traduziu a bíblia para o alemão. Foi uma bíblia que foi muito divulgada, muito vendida, muito aceita pelo povo alemão. Foi uma bíblia aceita pelo povo alemão. Aceita pelos reis e por aí vai. E o que que acontece? Os católicos, para combater aquilo que estava sendo ensinado por Lutero, eles têm que fazer um movimento de contra-reforma. Surgiu a reforma, então os católicos tiveram que fazer um movimento chamado contra-reforma. E é exatamente esse concílio de Trento. E aí o que que eles fazem? Eles pegam e aceitam, finalizam, fecham o assunto sobre os apócrifos, finalizam o assunto sobre os apócrifos, passam a aceitá-los como canônico, para tentar sustentar algumas doutrinas, para tentar sustentar algumas doutrinas, as quais eles não baseavam-se na bíblia. E que você só vai encontrar talvez um resquício nos apócrifos. E aí? Então, falar que os protestantes roubaram a bíblia dos católicos, por que isso, por que aquilo, é um desconhecimento da história do canônico. É uma discussão da tradição da bíblia hebraica, do novo testamento grego. É uma falta de respeito para com os protestantes, e é uma falta de respeito para com os católicos, também. Porque essa é uma discussão ampla, profunda, né? É uma discussão que renderia vídeos e vídeos e lives aqui, e que a gente tem que tratar com respeito, que é a questão do canônico bíblico, que é a Sagrada Escritura e que não é. Mas, sair fazendo afirmativas quaisquer aí, dizendo que os protestantes são isso, que são aquilo, ou que os católicos são isso, ou porque são aquilo, porque aceitaram, não. Existem momentos de tensões históricas e políticas e religiosas que a gente tem que entender. E o Conselho de Trento surge nesse momento como contra-reforma, para combater os protestantes, para aceitar o canônico que vinha sendo discutido muito tempo dentro do catolicismo, mas que para os judeus já estava fechado, porque você não tem nenhum livro apócrifo, de Judite, de Macabeus, de não sei o que, eclesiástico, em hebraico. Você tem? Você tem em hebraico? Porque eu não tenho. Se você trazer o texto em hebraico para a gente, ajuda bastante na discussão, mas não tem. Até onde eu sei, até onde eu conheço, não tem em hebraico. Então, Lutero só pegou o cano hebraico, das bíblias que estavam em hebraico, aquilo que os judeus já consideravam sagrado. Porque o que estava escrito em grego, os apócrifos foram escritos em grego, no período intertestamentário, tem uma influência histórica e literária muito importante. Pais da igreja utilizar, através da Septuaginta, porque os primeiros pais da igreja usavam a Septuaginta. E aí, seguiu-se. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Reforça aqui o pedido, se você quiser se dar grego ou fazer teologia, o link está na descrição. Fique com Deus, até o próximo vídeo e até mais.